Onde ele está? Diga-me, onde ele está? Olhe, ele está carregando uma cruz. Os céus estão em guerra, já ouça o som. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele optará para governar as nações em amor. E o João Leão, em que a bênção está, diante da majestade de Jesus. E o João Leão, em que a bênção está, diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele optará para governar as nações. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. E o João Leão, em que a bênção está, diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. E o João Leão, em que a bênção está, diante da majestade de Jesus. A CIDADE NO BRASIL O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, o lei e a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, o lei e a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, o lei e a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, o lei e a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, o lei e a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, o lei e a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, o lei e a iniquidade. No seu trono, que está estabelecido no céu, Deus, o Criador, governa. No trono de juízo e verdade, tudo está sendo preparado. O noivo está vindo buscar a sua noiva. O poder é a sua presença humana em todos os lugares, sempre. Os vinte e quatro anciãos e os quatro seres viventes prósteram-se e adoram a Deus, que está sentado no trono e clamam a mim. Aleluia! O que é a sua presença humana? O que é a sua presença humana? O que é a sua presença humana? Meu Deus, o que aconteceu? Cadê elas? Onde foi o levantamento e eu fiquei? Como assim eu fiquei? Como assim? Além do Rio Azul, as ruas são de ouro de espalho. Além do Rio Azul, as ruas são de ouro de espalho. Ali tudo é vida, ali tudo é vida, ali tudo é idade. Morte e choro, nunca mais. 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 Amém. 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 O que você fez, igreja? Ainda está dormindo na luz? Até quando você acha que Jesus irá te esperar? Vamos, se levante, se prepare para a batalha, pois já chegou a hora da igreja se levantar, se posicionar para a batalha final. Amém. 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 Primeira-feira do 4 e 7 e 10, desde a sorte corrente e moda da coita, o trono é de sódio de vigiar em oração. Que veio mais! Esquerda, direita, direita e escriba no... Esquerda, direita e escriba no... Esquerda, direita, 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 Esquerda, direita, direita e cibácio Esquerda, direita e cibácio Esquerda, direita e cibácio Esquerda, direita e cibácio Segundo raço Raio do meu lugar É hora de vencer Eu de cabeça, moçura Esse é o meu O céu é segura É o mesmo Moçura Moçura Esquerda, direita e cibácio 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 Tchau, tchau. Aplausos